A MESA ESTA ABERTA E eu apostei tudo que eu tinha, não tive que aprender Depois que ele virou, multipliquei os meus bens Amor é muito fácil de você gostar, né? E sabia como é, minha tia só Hoje eu acho que você é assim Conta com a sorte na frente São Jorge, protege da morte Cês sabem que tem Vários malotes na bag da L Eles querem minha arma, minha alma, minha gente Me perguntaram como cê faz Esse segredo enricou meus pais Eu fiz essa puladinha Saí do chão pra tocar o céu Essa vida é muito cruel Compra pra cá, chanel Dê valor aos fiel Só não esquece que Eu apostei tudo que eu tinha, não tive que aprender Depois que ele virou, multipliquei os meus bens Agora é muito fácil de você gostar, né? Ela que é de honra e faz o que é chanel Eu tô na augusta 26, 90 Cheguei com um boldinho, ela que é mais 50 Conto numa mão, tentava comigo na cruz Eles não entendem meu pique Lançando barona, eu tô chique Essa bitch tá xilique No segundo andar, te pula as velas Marra vela, a credencial é uma vela Marra que é o salão para ela Faz uns toques Baroni é meu irmão, ele é meu chá Não se assusta, se livrer De rolê, indo o baí Com o thread do padrinho Trajadão de Balmain Artilheiro do time Fiquei ao beber Que a culpa é que eu se não disfarça Que eu já não quero nem de graça E se hoje tá nada mal Fazer história virou natural E desde o princípio Quando era só um menino Sonho fora do normal Se ela quer de ó, eu dou Vai ter meu melhor Amor, eu sou do seu autoestima Pra fazer seu melhor dia Se a vibe de fatal Vou acionar o artozinho Que faz seu melhor dia Junto com o mano padrinho O bicho de um talismão Tô até de durma, olha A vida é louca, fique vivo Se mantém abençoado O melhor dia Agora chegou minha vez Pra quem duvida ou tô rindo de vocês Então acelera a nave Que hoje não promoguei Eu já passei veneno e levei de aprendizado Oh, 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 oh Veste nós tá bem Minha família tá também Veste é o que importa Fala demais, os caras Fala demais, hein? Fala demais, boato Que o povo fala São doze dias E a quem diga até que foi por sorte Guerreiro de verdade Apanha pra voltar mais forte Fica no problema com nota Sonando o giro, mas eu que dei a volta Só green, só green Tipo robô de aposta Nessa caminhada eu já vi muita gente subir Nessa caminhada eu já vi muita gente cair Todo dia eu faço o seu melhor dia Maldarinho só pega a quinta e nem te vazia